A polícia civil decretou a prisão preventiva de uma empregada doméstica suspeita de furtar joias dos patrões. Oh meu Deus, ela já tinha outras passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime. Tem a oportunidade de trabalhar, aí vem uma coisinha dando sopa, aí se suja, né? Se suja? Danilo Eliezer, na tela do campeão, primeiro lugar no seu coração, a máquina de fazer audiência. Uma empregada doméstica está sendo investigada pela polícia civil de Picos por suspeita de diversos furtos. A polícia teve conhecimento do caso após várias denúncias de proprietários de residências em que ela trabalhava. O modus operante dessa empregada, segundo os relatos, era de que ela utilizava da confiança dos seus patrões e em momento que eles não estavam em casa, ela desligava as câmeras de segurança e furtava objetos de alto valor. Como as residências em que ela trabalhava eram de pessoas de uma alta classe social, a maior parte dos objetos furtados eram joias. Os furtos são estimados em cerca de 100 mil reais. De acordo com a polícia, após reunir provas, a mulher foi presa e encaminhada à central de flagrantes de Picos, onde cinco proprietários de residências já prestaram depoimentos contra ela e ainda há estimativa de que outras pessoas tenham sido vítimas. Ela passou por uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. A polícia civil de Picos cumpriu o mandado de prisão preventiva de MSC, 42 anos. MSC é uma mulher que exercia as funções de empregada doméstica. E a investigação demonstrou que por onde ela passou, onde ela trabalhou, ela praticou furtos. Furtos de grande vulto, de grande valor. Curseiras, anéis, brincos de ouro. Ela trabalhou em cinco residências. E ela tem um modo peculiar de atuar, um modus operandi bastante singular. Ela, apesar de ser uma pessoa de extrema confiança de seus patrões, ela aproveitava uma oportunidade em que seus patrões viajavam e, quando atuava, desligava as câmeras de monitoramento e aí praticava o crime, subtraindo objetos de grande valor. A sua prisão ocorreu quando ela estava trabalhando novamente, no sábado pela manhã. E aí ela foi submetida à audiência de custódia, a sua prisão preventiva foi mantida e ela responderá por todo o processo segregado. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer para a TV Antena 10.